E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manoel Do, motoqueiros do bairro. Gente, segundona, já deixei meu filho ali no trabalho, né? E tô indo levar a moto lá pra fazer o envelopamento das duas asas dela. Então eu vou levar a moto, depois eu vou pegar e vai ficar show de bola. Vai ficar um preto fosco, igual essa parte central aqui, ó. Igual essa parte central aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer aqui nessa asa e nessa asa desse lado. Por quê? É a parte que mais risca da moto, entendeu? E aí eu tô tendo algumas experiências, né? Não muito felizes com essa questão de risco. Muitas pessoas que param perto da tua moto, na hora de sair da moto dele, esbarra na sua. Às vezes tá com mochila nas costas, a mochila raspa na carenagem, entendeu? São várias situações que vai riscando. E aí você vai andar na moto, você tem aquela sensação, né? Primeira coisa que você vê é o risco. É complicado isso aí. Então eu tô decidindo envelopar aqui, ó. Desse lado, do lado esquerdo e do lado direito. Preto fosco. Não ficou caro. Só esses dois pedacinhos aí ficou R$ 80,00. Quer dizer, não sei se não tá caro, né? Porque dois pedacinhos tão pequenos. Mas assim, o pessoal vai fazer um trabalho bem feito, vai fazer o recorte ali da logo, né? Vai fazer o recorte do Blue Flex. E aí vai ficar legal. Então eu decidi levar agora cedo. Hoje é segunda-feira. Porque de sábado eles disseram que não trabalha, né? Agora eu vou ter que matar uma parte do dia, né? Do trabalho pra levar, deixar a moto lá. Aí eu pego o Uber e vou pro trabalho. Depois eu pego o Uber, venho buscar a moto. Pego a moto e vou buscar meu filho. É isso aí. Aí, voltei, galera. Voltei. Ah, eu... Não deu certo deixar a moto agora na parte da manhã lá pra fazer, né? O envelopamento das duas asas. Isso, porque eu quero falar. Ó, vou voltar depois do almoço. Não, beleza. Então agora, depois do almoço, eu vou voltar lá. Vou deixar minha pretona lá pra envelopar as duas asas laterais. Preto fosco. E vai ficar show de bola. Vocês vão ver. Entendeu? Aí eu vou voltar pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá bom? O que eu tô fazendo agora? Tô indo buscar o pequeno Gabriel, no trabalho. O pequeno Gabriel tem 19 anos. Buscar no trabalho. E agora eu pego a autopista, gente. E... Um instantinho eu tô lá. Com a minha poçante. A máquina. A máquina. É isso aí, gente. Daqui um pouco eu volto. Já vou voltar dentro da loja. Na hora que for fazer o envelopamento. Tá bom? Valeu, galera. Fui! E aí, galera. Ó, tô aqui na loja do Anderson. Aqui no vinil custom, né? Tá. Vai fazer um trabalho aqui na Lander. Vai fazer aqui. Já deixei na loja. Preto fosco. E aqui. Preto fosco. Tá? E vai ficar 80 reais. A parte de colocar o adesivo transparente aqui. Eu queria pôr, mas se eu colocar o transparente vai ficar muito além do meu orçamento. Como é que tá? Beleza? Eu tô... Falei do Anderson. Falei da tua loja que eu tenho um canal. Ah, é? Aí eu vou divulgar a loja, o trabalho de vocês. O pessoal tá me procurando, né? É. Hoje já mandei um rapaz, um amigo meu. Falei, ó. Vai lá na loja. Passei o endereço. E aí eu vou pôr no canal. Aí a gente vai fazer um trabalhinho aqui. Então, gente. É isso aí. Vou deixar a motoca aqui, a pretona. E a hora que eu voltar, eu vou fazer o vídeo do... Esse é o do antes. Depois... O do depois. Tá bom? Aqui um pouco eu volto. E aí, galera. Voltei. Ó, é o seguinte. Tô aqui na loja do Anderson. Vinil Custom. Você quer envelopar tua moto ou teu carro? Você pode trazer aqui, né, Anderson? O Anderson vai fazer. Olha que joia, gente. Olha aqui, ó. Ó. Ficou perfeito, ó. Ó o recorte, ó. O recorte dos adesivos, ó. Perfeito. Tá vendo? De um lado. Do lado direito. Agora do lado esquerdo. Olha aqui que bonito. Não tem um risco. Tava cheio de risquinho, sabe? Olha que bonito que ficou. Eu vou pôr a moto lá fora e mostrar a frente da loja do Anderson pra vocês verem. Aí vai dar pra mostrar melhor aqui. Tá vendo? Mas ficou show de bola, ó. Aqui na frente, ó. O Anderson tá me lembrando. Colocou uma película transparente, tá vendo? Pra proteger. Às vezes você tá na pista, bate muito pedrinha, coisa, vai protegendo aqui. Tá? Ficou show de bola. Tá bom, galera? Eu vou pôr a moto lá fora. Daqui um pouco eu volto. Ó galera, voltei, ó. Na claridade, olha que bonito que ficou, ó. Ó. Olha só. Ficou fosco. O mesmo material aqui, ó. Parece. Igualzinho. Hornou tão bem. Aqui na frente colocou película de proteção, né? E tudo mais. E aqui, ó. Que bonito que ficou. Ficou show de bola, né? A loja do Anderson. Vinil Custom. Aqui o pessoal de Rio Preto pode vir pra cá, ó. É. Que rua que é aqui mesmo, Anderson? Benjamin Constant, né? Benjamin Constant. 4, 4, 3, 5. Veio material. É. O Anderson aqui tem uma loja. Tá. Abriu a loja nova aqui, ó. Olha lá. O estabelecimento dele. Ele faz serviço de primeira. De envelopamento. Você tava falando pra mim que... Aqui a gente é especializado em películas. Então a gente faz a parte de envelopamento automotivo. E películas de proteção solar. É. É. Insulfilme diferente do insulfilme convencional. Aí são películas que tem alta rejeição de calor. Dá um pulinho aqui que a gente explica melhor aí pra vocês. Aí. Tá vendo, gente? Vocês vão vir aqui, ó. E vai ser muito bem atendido. Eu tô satisfeito, viu? A moto ficou show de bola. E, ó. Gastei pouco, viu? Gastei pouco mesmo. Ficou R$ 80,00 as duas asas. E. Mas aqui teve uma diferença aqui da parte de... Da parte desse adesivo transparente. Teve uma diferença que eu paguei. E ele colocou aqui pra mim. Tá bom? É isso aí, galera. Ô, galera. É isso aí, gente. Saí da loja ali do Anderson, meu amigo. Né? Ele tem essa loja aí que ele faz... A parte de envelopamento. Insulfilme, né? Aquela película solar que ele comentou ali. O cara é especializado. O cara é bom. Por que que eu trouxe minha moto aqui? Porque eu tinha visto uma Lander que foi feito um trabalho desse aí. Ficou tão perfeito. Tão perfeito. Eu falei, ah, é lá. E é barato, hein? Se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Por que 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 acontece? Você protege a pintura da tua moto contra risco, né? Tudo mais. Eu falei no meu vídeo anterior que a carenagem da Lander é barata. R$135,00 cada lado. Aí você tem os custos também dos adesivos, né? Vamos supor que com o adesivo e a lateral você gaste aí R$240,00 cada lado. Você vai gastar R$480,00 pra pôr as duas carenagens com todos os adesivos. Vamos pôr assim. Entendeu? Beleza. Você pode fazer isso quando você for vender tua moto. Mas pra você ter outra opção, você pode também envelopar. Entendeu? É isso aí, gente. E aí a gente vai pegando... Aí, ó. O empinador. Aí cai. Ele caindo e não prejudicando. Tá bom. Pode cair. Ah, ah, ah. Se eu falar a verdade, eu já quis aprender a empinar uma vez, né? Aí eu desisti. Eu tô velhinho. Tô com 48 anos, já. Não dá pra aprender a empinar, não. Deixa pro mais novo. Ah, ah, ah. Mas voltando. Ficou show de bola. Gostei demais do serviço do pessoal. Aí, entendeu? Eu já disse pro ano. Vou te recomendar pros meus amigos aí do bairro, dos motoqueiros do bairro, pra vir aqui. Você dá desconto? Dou desconto. Então ele vai dar desconto. Entendeu? O cara é bom. Olha aí, ó. Olha que legal que ficou. Show de bola, gente. Envelopado, ó. Bonitinho. Ó, não tem nenhum risco, ó. E agora... A coisa vai ficar perfeita. Agora fiquei feliz. Turma, é isso aí, galera. Eu tô voltando pra casa porque eu saí mais cedo pra vir buscar a moto. E ficou show de bola. Show. Eu tive que parar porque a moça pega a mão errada pra ir reto. Não dá vontade de bater, gente? Oh, meu Deus do céu, viu? Tô vendo que se eu vir ali, lá passa em cima. Bom, galera. É isso aí. Tô feliz. Tô com a minha moto agora envelopada. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.